Ria-me, ó Senhor, na fulgurante luz Dá-me mais no amor que a glória me conduz Ria-me, ria-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me com o enganador Ria-me com Jesus, descanso eu terei Ria-me pela luz que vem de Ti, meu Rei Ria-me, ria-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me com o enganador Ria-me, Salvador, na Tua santa lei Ria-me, guarda-me com o enganador Ria-me, guarda-me com o enganador Ria-me, guarda-me com o enganador Ria-me, guarda-me com o enganador